O que é que o Marcelo vai pegar? Olha, até garantir logo aqui o tamanho da aroãzinha, vamos aí garotinha, filha da puta, não bota no meu dedo não E aí, gente, vai ver Eu acho que ele não trouxe um balde, né? Vai testar a caixa aqui, vai usar a caixa térmica. Vai testar a caixa aqui, vai testar a caixa aqui, vai testar a caixa aqui. E aí, soltores. E aí, soltores. Eita porra! Sai fora, por fora o peixe é meu! Ah! Ficou... Pegar! Não sabe chamar peixe, se não é como é que é. É, dois pés que ele deu só... Só buscar. Opa! Pegou! Vem cá! Vem cá! Vem cá, moleque! Ei, radiabo! Charutou! E aí, pessoal! Presta o alicate aí! De contenção! Vou pegar o teu... Ih! E vai pegar outro! Ah, não! Essa isca aqui vai enganchar ali! Vem cá! 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 Vamos pegar a garateia no dedo! Ó! É isso aí! Solta! Opa! Sai um! Sai um! Calma, calma! Vai sair para a água! Enquanto que esse bicho é bonito! Volta para cá! Apo! O pardo, sai! É muito bonito! Esse bicho aqui tá com o olho diferente! Opa! É do outro lado! É! Esse olho daqui é diferente! Vem cá! 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 Se tem alguém aqui na contenção! Só esperando! Ué! Acho que cheguei! Em cima é demais! Ó! Ele tá ali! Ele tá ali! Eu tô vendo ele! Peraí! Vou posicionar melhor! Seguir aqui! Pronto! Peraí! Eu não sei se ele não ri mais não! Eu não sei se ele não ri mais não! Fazer ali uma entradinha! Podia ir dar uma olhada lá lá! Peraí se eu vejo peixe! Peraí se eu ir unirante! Peraí se eu ver... Peraí se eu irá! Vem cá! Plata, o vento aqui! Peraí se eu irá! Vem cá! Você vai me arrastar! Vamos lá. 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 Vamos lá.